Ele tem uma grande casa na parte superior da cidade. Um animal? Que tipo de animal, Longinus? E ele tem um nome? Me ouviste, Skyus. Era um animal. Mas já que estás aqui, tu continuas. Eu vou dormir. Ele disse que era um animal. Mas é hora de acabar com essa mentira de uma vez por todas. Amigo, estou...